Oi gente, tudo bem com vocês? Minha bota no mercado tá mostrando as coisas das coisas, então já deixe seu like, se inscreva no canal aí embaixo e se inscreva no canal, porque você não pode perder o novo vídeo da gente e o vídeo já vai começar, vamos lá e obrigado porque você está seguindo e comentando nossos vídeos, tá? Um beijo e continua assistindo e aí Amém. 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 Então, gente, a gente dá um tchau. Desculpa perder o vídeo se é muito longo, mas eu gosto muito, se estão assistindo, comentando e compartilhando para as outras pessoas. A gente gosta muito de vocês Um beijo e até o próximo vídeo Tchau